Ah, rapaz! Vamos fazer um braço. 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 É certo. É o último. É uma buquinha mais alta. Tem uma visão melhor. A visão dele é uma muda mais alta. Ela ficou uma visão mais alta. Ela fica mais arremessada. Ela ficou mais arremessada. Lúmedo. Dado pelo ar. Olha, gente. Dado pelo dia a dia que a panava tem mais impressão. Eu já adoro. Esse que vou até... Isso aqui. Eu quero apenas começar a falar sobre. Nossa, minha filha do Bernardo. Essa pista é indicada para o celular. 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 Essa pista é indicada. Essa pista é indicada para o celular. 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 Essa pista é indicada. Essa pista é indicada. Essa pista é indicada. Essa pista é indicada para o celular. 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 Essa pista é indicadas para o celular. Essa pista é indicada para o celular. Essa pista é indicada para o celular. Uma pista é indicada. Um número de cento jose amar. Queira escritares e decoas. Vamos lá. 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 Vamos lá.